Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago finalmente um vídeo que eu queria gravar há bastante tempo, que é uma semana de pequenos almoços saudáveis e mega práticos. Por isso, começo com domingo, que tenho mais tempo para preparar o pequeno almoço sem sombra de dúvidas. E para domingo fiz então uns belos crepes maravilhosos. Para fazer, juntei um ovo com 100 ml ou gramas, pronto, uma scoop de 100 ml de claros de ovo, 50 ml de bebida vegetal ou leite, neste caso é leite sem lactose, 3 colheres de sopa de farinha de aveia de sabor a pepitas de chocolate, mas é muito idêntica à de bolacha, que também é uma das minhas favoritas. Juntei um bocadinho de banana para dar uma textura mais agradável aos crepes, triturei e fiz então os crepes numa frigideira anti-adreante, apesar de eu usar sempre óleo de coco para prevenir, larga para fazer o efeito de crepes. Para cozer mais rápido coloco uma tampa porque ajuda bastante sem sombra de dúvidas. Lá vou eu virar o crepe que flopou, mas... Mas, correu tudo pelo melhor. E comecei então a preparar o pratinho. Usei vários frutos vermelhos todos do meu campo, uma maravilha mesmo, moranguinhos e framboesas. Como topping usei este creme de avela e chocolate que parece Nutella, que eu adoro e sou completamente viciada. E está prontinho o pequeno almoço de domingo com os crepes maravilhosos. Passando agora para a segunda-feira. Eu treino normalmente a segunda-feira é fácil treino de costas e não tenho muito tempo para preparar o pequeno almoço, então eu fiz basicamente torradas com ovos. Então, bati um ovo com 100 gramas de claras. E torrei um pão Rustic, de Rustic Bakery, basicamente. Divido em dois e torro. Fiz uns ovos mexidos. Para eles ficarem cremosos, normalmente, eu não deixo eles cozer denasiado. Eu desligo o lume antes de eles estarem todos cozidos, basicamente, e vou mexendo até eles ficarem bem cremosos. E estes ovos, basicamente, uso só numa das torradas, ok? Porque eu sou uma pessoa que adora doce e tenho que ter uma parte do meu pequeno almoço doce. Barrei uma das torradas com queijo triângulo e este é o meu eleição, já sabem. O do Mercadona é maravilhoso. E foi nesta torrada que eu coloquei os ovos, porque eu acho que fica tão, mas tão bem. Opa, vocês têm que experimentar. Por isso, coloquei os ovinhos. E depois, na segunda torrada, coloquei, então, manteiga de amendoim maravilhosa com compota de framboesas caseira. A minha mãe fez compota de framboesas, porque tínhamos muitas. Então, coloquei como topping nesta torradinha. Desta vez, tive um cappuccino com a minha magnífica idol. Tinha leite aberto para gastar, então, para não estragar, fiz um cappuccino e acompanhei com ameixas caseiras da minha avó. Já sabem, fruta não pode faltar no meu pequeno almoço. Terça-feira, umas belas panquecas de banana com manteiga de amendoim. Eu sou completamente viciada nesta receita, por isso, mais uma vez, e eu sei que repito bastante, mas eu sou muito de hábitos. Perguntei a um ovo, 100 gramas de claras. Vocês podem fazer com bebida vegetal ao leite, estão à vontade, não precisam usar claras. Ou, por exemplo, usar 2 ovos e 50 ml de leite. 40 gramas de flocos de aveia, depois a banana, como vocês podem ver, de ameixó para sabor a baunilha, uso mais ou menos 8, canela e usei um bocadinho de goma xantana para engrossar, porque eu gosto da massa mais grossinha, estão a ver, mais densa. Triturei tudo muito bem e fiz panquecas com esta mega máquina maravilhosa da Prozis. Isto é incrível, esqueçam. É incrível mesmo, recomendo muito. Para além de ficarem mega fofas, é super prático. E ficam perfeitinhas, mesmo lindas, olhem. Olha a coisa linda. Elas desincham um bocadinho, é normal, mas perfeito. Tirei o meu belo cafezinho e como topping para estas belas panquecas, coloquei manteiga de mandoim de cinnamon roll. É muito boa esta manteiga, mesmo muito, muito boa. Banana e um bocadinho de xarope zero, que eu adoro esta combinação. Esta combinação, tipo, eu todas as semanas faço esta receita. Aliás, estes pequenos almoços eu faço quase todas as semanas, por isso vai ser difícil fazer um vídeo diferente de pequenos almoços durante uma semana. Quarta-feira decidi fazer uma receita salgadinha. Então decidi fazer um pão de frigideira. Juntei um ovo, 50 gramas de reis de cotas, cotas X, um bocadinho de farinha de linhaça, sementes, verduras de sopa de farinha de aveia, uma pitada de sal e mais um bocadinho de leite porque queria que ficasse mais um bocadinho de líquido. Depois juntei um bocadinho de piscileno, é opcional, mas dá uma textura muito agradável e aumenta o teor de fibra da receita, por isso usei um bocadinho, mas não é totalmente obrigatório. Também adicionei um bocadinho de fermento, meti tudo muito bem e vamos fazer tipo uma panqueca. Basicamente é uma panqueca salgada que vamos dividir a meio e fazer um pão. Coloco numa frigideira com um bocadinho de azeite, fica incrível. Tapem para cozer bem por cima e depois é só virar quando estiver bem cozidinho e deixar cozer mais 5 minutinhos. Nem isso, só preciso. Tiram da frigideira, partem a meio, recheiam como quiserem, obviamente que eu tive que colocar queijo, queijo forever, não é? Já sabem. Aqui flopei e meti as sementes viradas para baixo, era suposto a virar para cima, mas pronto, eu vou virar a seguir. E para acompanhar, obviamente, maçá. Coloquei um bocadinho de manteiga de amendoim porque eu adoro maçá com manteiga de amendoim. E aqui está um belo pequeno almoço de quarta-feira, salgadinho e maravilhoso. Este pão é divinal, experimentem. Quinta-feira, não tive tempo nenhum para preparar o pequeno almoço de manhã, por isso que eu fiz. Na noite anterior, preparei umas belas papas de aveia frias. E juntei então flocos de aveia, mais ou menos 40 gramas de flocos de aveia, um bocadinho de silêncio para ter fibra e para engrossar um bocadinho a massa da... A massa não, não é massa, mas pronto, as papas. Sementes de chia, 20 gramas de proteína de sabor a brownie. Eu coloquei um bocadinho de cacau em pó porque eu gosto de sabor intenso a cacau, por isso coloquei, mas era totalmente opcional. E bebida vegetal ou leite, neste caso usei bebida de aveia e basicamente fui adicionando até ganhar a consistência que eu queria. Eu não sei bem a quantidade, eu juntei um bocadinho de bebida de aveia com água para não ficar demasiado doce, mas fui mesmo até cobrir tudo. Como podem ver, de manhã eu peguei nas papinhas, mas estavam um bocadinho duras. Ainda é o que eu fiz, eu adicionei mais bebida de aveia para ficarem mais cremosas, digamos. Ok? Misturei tudo e toca a colocar os toppings. De manhã foi só isto, colocar os toppings basicamente. Mega rápido e não precisa de papas fresquinhas na tal altura do ano, maravilha. Coloquei moranguinhos, aqui temos o Tommy a tentar beber a minha água, de lavar os frutos vermelhos. Meritivos no meu campo, maravilha. E finalmente, framboesas, claro. Tudo caseirinho. Olhem, veem o Tommy, veem o Tommy, até se espirra. Papinhas feitas, recomendo mesmo muito experimentar esta receita. Há várias formas de fazer e se experimentares, diz-me nos comentários. Sexta-feira, eu decidi inventar nesta sexta-feira, eu decidi fazer um bullying de micro-ondas vegan, porque tenho que vos dar também outras opções e para quem é vegan desse lado tem aqui esta receita maravilhosa. Numa marguinha coloquei proteína vegetal de sabor a pepitas de chocolate, duas scoops, 3 colheres de sopa de farinha de aveia, canela, um bocadinho de farinha de linhaça para aumentar um bocadinho a gordurinha e a fibra, pepitas de chocolate, mas isto é opcional, bebida vegetal até ficar nesta consistência, estão a ver, porque a proteína vegetal engrossa muito, então ainda fui generosa na bebida vegetal. Levei a cozinha no micro-ondas de 2 minutos e meio barra 3, ok? Tirei o meu café enquanto isso e está, olhem só para este bolinho, ficou, olhem, ficou com uma textura fenomenal, recomendo muito experimentarem. Ainda por cima este sabor de proteína é divinal. Cup topping, obviamente, o meu creme de eleição de avelá e chocolate, bananinha. E está prontinha esta maravilhosa para este aspecto, opa, ficou, incrível, recomendo mesmo muito. Por fim, sábado, e não menos importante, sábado é leg day, por isso temos mais uma receita típica com banana e desta vez fiz um brownie de micro-ondas de maneira diferente do habitual, vocês sabem que eu faço com um alento com cacau, desta vez fiz com farinha de aveia de sabor a praliné, que é tipo um chocolate com avelá, é incrível. Juntei um ovo, 100 gramas claras, já sabem que podem substituir de outra forma, como eu mencionei, 3 colheres de sopa de farinha de aveia deste sabor, 1 colher de sopa de flocos de aveia, porque, pá, tive de reintar mais um bocadinho, banana e triturei tudo, basicamente. Coloquei numa travessa assim, retangular pequenita, estão a ver? Por cima, um bocadinho de crocante de avelá, tipo, dá um toque incrível. E levei a cozer no micro-ondas durante mais ou menos 3 minutos. Depois, derreti chocolate negro, zero ponto de sopa de flocos de treinado, já este do Mercadona, para colocar como topping. Parti em quadradinhos, que fica muito mais giro, ok? Servi no meu pratinho. Obviamente que eu tenho que colocar mais coisas como topping, como bananinha e também morangos. E o chocolate, olhem só para este aspecto. Pá, até já me dá, eu estou a fazer este áudio e já comi, já treinei e até me dá apetite. Até me dá apetite. Mas experimentem, porque é mesmo muito bom. Estas farinhas da veia da próstata são formais. E pronto, este foi o vídeo de uma semana de pequenos almoços. Espero que tenha sido um vídeo útil, que tenham gostado. Se queres ver mais recetas minhas, podes passar pelo Instagram e ver mais conteúdo meu. Subscreve o canal se estás a gostar do meu conteúdo. E vemos então, num próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.